Vai estar ganhando aí uma vaga na final, a próxima etapa vai ser só uma seletiva, uma seletiva não, uma repescagem da segunda divisão e depois vai ter o last chance, então fiquem atentos no last chance que vai ser aberto para todo mundo. Tem cupom, pô, lança o Matirino aí que tem cupom. Aí, ó, Matirino tem na segunda e na primeira divisão. Indo aí, o cabelo semijão, não sabe, tá com o nome errado, agora sim, agora tá certo. Mas o KB é isso, ele já tomou o launcher aí, não cabe, vai conseguir levar na parede, vamos ver, estourou aí o engage. Ele não conseguiu levar para a parede, não gostei da torcida do KB, mas não conseguiu, já mandou ali o Anugay, vai doer, agarrou, vai fechar o round, é isso aí, KB empatou com o Semi Jr. O Semi Jr. vai tradicionalmente para o seu DIN, fazendo a pressão, agarrou um DIN com mais dois, vai quebrar esse cenário aí para o DIN, é uma beleza, qualquer tipo de interação ele joga lá embaixo. Conseguiu sair, saiu direitinho aí do Setup. Sub-Zero, boa, o E-Punch aí, vai combar, ligou o Hit, agora que a graça começa. Conseguiu aí um launcherzinho no float e vai matar. Já tá com a coxinha aí, KB é 200, é 200 que vale, 1 a 200 KB, KB vai ser Injura. Pode apostar aí, apostem seus Battle Points, porque senão não ganha mais. A cada um minuto, você ganha um ponto, então, quem tiver aí bastante tempo, vai ter bastante chance, bastante dinheiro para apostar. Calma aí, vou pro alto. É, galera, bora ativar o cupom, tem 22 cupons aí. Valeu, Avilã, valeu aí pela moral. Galera, tem que perturbar a minha para fazer esses cupons, porque é difícil. Vai combar, vai doer, vai deixar o cabelo, é uma situação bem ruim. Demorei, mas voltei, demorei, mas voltei. Mas voltou com o launcher do KB, que você voltou. Essa primeira luta entre os dois, com certeza, né? E a gente tá vendo que é o último round, nos últimos Lifes ali, nos últimos segundos, né? Opa, FF2, vai ficar no chão, KB? Olha, arriscado, tá? O KB arriscou ali, porque ele poderia ter... Pô, poderia ter tomado um counter, poderia ter tomado R.A. Podia ter tomado tudo. Podia ter tomado tudo. Podia ter tomado tudo ali, né? Deixa eu voltar no KB aqui, porque eu gosto no véio, né? Hum, tem jeito. É, gosto no véio. Tem jeito, então eu vou voltar aqui no CN Junior, porque eu gosto do Senegável, né? Isso é f***. Eu sei que você vai votar no véio, pô. Isso aí você tá enfraquecendo. Não, não, não. Tá enfraquecendo até a terceira idade, pô. É, pô, aquele Senegável. É, os véio e os... Inclusive, eu vou também votar no KB. Ah, eu acho que dá pra dobrar, pô. Não dá, só dá pra votar uma vez. É, é isso aí. Eu acho que se você votar uma parte do dinheiro, você consegue votar isso. Ah, vou tentar na próxima vez. Eu acho que se você é novo no canal, você não deve ter pontos suficientes. Manda aí, exclamação points, que você vê quantos pontos você tem. É isso aí. Ah, é isso aí, ó. Quanto mais, quanto mais você assiste o canal, mais pontos você tem. Então, gente, prendi aí a galera que tá constantemente com a gente. Só chegando. Ah, 55, aposte esses 55 aí, mas aposte com sabedoria, porque se perder pra ganhar, é f***. Se perder pra ganhar de novo. Se você conseguir ganhar, você ganha bem. É. Então, aposte com sabedoria. É bom que não tem pouco ponto, que aí o pessoal fica com medo de apostar e aposta com cagaço. Tá ligado? É, mas é isso mesmo. Ela botou 55 no cabelo. É, o Doom me pudeu também, né, mas no último dia todo mundo apostando no Doom. É o Doom contra-granteador? Eu acho que foi, todo mundo perdeu o dinheiro. Ai, é bravo, meu camarada. Mas o Cade Jr. levou pro último andar ali do sonho do Dinho. O Dinho tá lutando no próprio sonho. Tipo, ele tá enfrentando o Fred Krueger loiro e gostoso. Caralho. É a loura do banheiro, pô. A loura do banheiro. É, pô. Para o nome dela três vezes, você ganhou um boquete, caralho, que eu não lembro disso que da minha escola. Opa, nada. A loura do banheiro da minha escola não faz isso não, pô. Senão o vagabundo ia me ver chamando loura do banheiro. Não ia nem matar a aula. Que bela defesa do Cade Jr. O cabelo foi na capa de pau ali. Tentar dar um sweep ali, mas ele defendeu ali e tal. Tudo igual. Foi arriscado a loura do banheiro. Victor, ficou tu que desconcentrou a loura do banheiro. Foi tu. Ela tava ganhando. Aí agora tu falou que a mulher era boqueteira no colégio, é foda, né? Mas ó, eu falei primeiro que era o Fred Krueger vestido, transvestido. Quem falou de loura do banheiro aqui foi quem, hein? Saudades. Porra, a loura do banheiro do teu colégio era muito melhor que a da Bill. É, que prazer ter umas meninas que são foda, pô. É, porra. Até as assombração. Até as assombração. Caralho, é foda, cara. Mas vamos voltar aqui pra luta, sei de julho eu fiz, mas... Ih, o Botafogo tomou gol, mas... Pô, o Botafogo tem que tomar 5 gols pra perder, pô. É, é difícil. Tem como não. Acho que eu tenho que comer ou não. Tem não, pô. Podia jogar a gente, botava aí a Thayer Lisha do Tekken, que ainda conseguia não tomar 5 gols do Panhard. A série B, né? Tier B. É, bota a série B. Não, bota Tier B lá. Tá? Filmar no gol. Ele tava revoltado. Filmar no gol, é. Ele tava revoltado. Mas aí não dá, porque se a gente ficar sem goleiro é foda. Caralho, é. Ele vai sair igual do campeonato. Ele vai sair, é. Pô, Tier B jogando contra o Botafogo, aí ele vai sair do campeonato. Agora que eu percebi que tenho mais de uma conta, aposta em dobro, bora. É isso aí. É isso aí, mano. Fez o Hell Sweep. O Hell Sweep no sonho do Dinho é launch, tá? Ele tem essa vantagem, é. Ele tem essa vantagem aí. Já fez da F33 ali. Mais um Hell Sweep, mais um launch com um low. Até agora ainda não ficou de frente do Dinho. Neste round, cara. Tomou aí e não vai ficar. É engraçado que agora o Dinho compra pro boneco de costas. Ele nunca comprou. O boneco de costas, com boneco de costas, era sempre dropar com o Bela faz certo. Tu batia pouco pra não, pra não dar problema. Caramba, o Cn Junior tá aí. 2 a 1, parece que eu vou ficar rico, hein. Cn Junior. Cn Junior, eu adorei o Grande do Norte, o representante aí dos Grande do Norte. Tem muita gente do Grande do Norte que joga, sabia? Tem, pô. Tem o próprio, a Play, que faz canteudo aí pra internet, acho que é do Norte. O KB tá de brincadeira. O Moreninho apostou em 55 bancos no KB. O KB tá de sacanagem. Vambora, KB. Eu também apostei, pô. Ainda bem que eu sou o dono do canal e tenho dinheiro pra caralho. É, que eu conheçou? Add Points. É, Add Points pro dono. Dono? É. Caralho, puta que pariu. Caralho, pra frente 3-1. É o I-14. Hit dash ali. Ai, deu um split 3-1. Cadê o Tornado? Ficou no chão, amigo. Cuidado. Tomou um grab ali. Ele tava preocupado com o Hell Sweep. Abaixou, levantou e acabou tomando um grab ali. Porra, normalmente King não sai de grab. Nina é novidade, né? Não sai de nenhum grab até agora. O KB. Acabou tomando todas. E tá mais um ponto aí. Mais próximo da vitória. O CN Junior. Só mais dois rounds. É o suficiente pra ele acabar com essa luta de hoje. Entre ele e o KB. FF3 ali. Pegou. Não conseguiu o combo. Tá com medo do Hell Sweep. O KB. Já que ele tomou dois Hell Sweep no último round. Que machucaram muito. Hell Sweep que foram combos, né? Difícil ali de administrar. Def um dois. Já vai fazendo ali. Pra baixo de dois. Muito bem aplicado. E tentou novamente o CN Junior. Com hit dash. O CN Junior tá meio nervoso agora. Parece que tá dropando uns combos. Ele quer dar o Hell Sweep. Ele quer dar o Hell Sweep. Ele quer dar o Hell Sweep. Porra, lá. E vai vir agora. Vai ligar do KB. Não vai deixar acontecer novamente ali. E dropou. É o Drop. Mas isso aqui tá muita dropagem. Ele podia jogar lá pra baixo. Ó o Hell Sweep aí. Como o Hell Sweep. Cara de qual existe. Escrito nas estrelas. É. Ui. Dá pra fazer isso? Caramba. É garantido. E mais um round. Caralho. Esse cenário é muito bom pro Jim velho. Esse cenário aí. O cara tem launch. Hello. Puta que pariu velho. É. É. Tipo. Era tipo o dono da launch mesmo. Podia botar o infinito. Tiozinho também da ficha. Abria o negócio. Botava ficha. Aí ó. Fala aí. Só batendo o botãozinho lá. Porra, tá maluco. Que… Quillan Vos 2 PS. Fala aí. Tranquilo. Salve Quillan. Salve, mano. Quillan Vos 2 PS. Caralho, mano. Pessoal… Tá criativo. É, o pessoal entendeu, eu não entendi O que que é Kim Lan? Os dois Sand é bom? Olha isso aí, pô Olha isso aí, moreninho Ai, face não é bom Tentou um run in 3s ali O cabelo pegou no float ali Vai tentar um grab Caralho, que pitocada, excelente Puta, quase que eu dou uma gritão aqui, velho Que pitocada, eu tomei um susto, cara Que leitura Que reação, na verdade, né, DF 1, 2 ali Reflexo, reflexo Reflexo, é, pô Cianni Jr, 3 Cabeu, 1 Cadê nosso Cadê meu dinheiro